O encontro foi na sede da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, através do Sistema Regional de Educação, SEBRAE Paraná e ANSOP. O Sistema Regional é uma iniciativa pioneira no Estado e tem o objetivo de transformar o setor educacional da região, partindo do Ensino Fundamental 1, das redes municipais de ensino. Ainda em meia pandemia criamos o que nós estamos chamando de Governança Regional de Educação Empreendedora, um sistema regional de educação do Sudoeste do Paraná, onde nós reunimos então esse pessoal, que são os nossos professores, secretários de educação, fizemos um planejamento estratégico, levamos alguns eixos importantes para nós desenvolvermos indicadores nesse segmento e de lá para cá algumas reuniões, algumas capacitações aconteceram, mas ainda não tinha acontecido um grande congresso como esse. A primeira edição de capacitação reuniu secretários, municipais e líderes de educação de 11 cidades do Sudoeste que compõem o sistema. Esse trabalho, entre tantos objetivos que nós temos a alcançar, é organizar os trabalhos dentro das secretarias municipais de educação. Um dos principais objetivos é o desenvolvimento do município como um todo, mas com foco na educação. Hoje nós vamos trabalhar em cima de quatro eixos, que é a inovação, o desenvolvimento dos profissionais de educação, o empreendedorismo e também trabalhar no sentido da gestão, estratégias de gestão. Ainda durante este ano, outros encontros como este deverão ser realizados com os profissionais da educação do Sudoeste. Obrigado. 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 Obrigado.